Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do recto e do ânus, e neste vídeo quero falar para você sobre diarreias e polie evacuação. O que pode ser? Inicialmente, eu já tenho citado isso nos últimos vídeos, eu não sou, eu, doutor Fernando Lemos, ou o canal Paleta Intestino, nós não somos patrocinados por empresa farmacêutica ou laboratório nenhum, não somos patrocinados por alguma marca específica de medicamento, não somos uma empresa que tem o objetivo de fins lucrativos, nós não vendemos remédios, nós não vendemos produtos naturais, nós não vendemos água, nós não vendemos isso, não vendemos aquilo, nada. O nosso objetivo o que é? Uma informação atualizada, de extrema qualidade, com que você pode comentar essas informações dos vídeos, em qualquer parte do mundo, será muito bem aceita, por médicos sérios, médicos que têm a prática na sua vida, por médicos que fazem parte de uma sociedade médica, de coloproctologia, ou de cardiologia, ou de endocrinologia, nós não falamos aqui nunca achismos, ou opiniões de coisas que não são embasadas cientificamente, ok? Nosso objetivo aqui é informar de forma gratuita, com uma função social, para muitas pessoas que talvez estão perdidas em relação ao seu tratamento, que não têm acesso a um coloproctologista, ou a um especialista, esse é o nosso único objetivo aqui. Muito bem, eu poderia ficar aqui falando, no mínimo, sendo otimista, umas quatro horas em relação a causas de diarreia e falando sobre cada uma delas. O objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo, nós dizemos quais as causas principais, as causas mais comuns, obviamente existem outras, você não precisa escrever, doutor Fernando Lembros esqueceu essa, nós vamos dizer as principais, porque nós não temos tanto tempo nesse vídeo para poder citá-las. Mas eu já quero dar um direcionamento para você, para quando você ir procurar um especialista, um coloproctologista, você chegar dizendo, olha, eu ouvi aquele vídeo, eu acho que nós podemos ir por aqui, ou por aqui, ou você pode dar as informações um pouco mais precisas para ajudar o teu especialista, ok? Muito bem. Primeira coisa que nós temos que separar é assim, a sua diarreia é aguda, ou a sua diarreia é crônica? O que é diarreia aguda? Diarreia aguda é quando a pessoa tem diarreia, no máximo, por 14 dias, ou menos do que 14 dias. O que é considerado uma diarreia ou polievacuação? Polievacuação é você defecar mais do que 3, 4, 5 vezes ao dia. Diarreia, fezes moles, quase uma água, fezes um pouco mais amolecidas do que fezes pastosas, isso é diarreia. Até 14 dias é considerado diarreia aguda. O que eu quero dizer com isso? Diarreia aguda quase nunca precisa de investigação, você fazer exames para poder você tirar dúvidas. Se você for num coloproctologista experiente, em mais de 90% dos casos, com anamnese, que é a conversa com você, exame físico abdominal e um exame proctológico, ele vai conseguir detectar junto com as suas informações e com o exame físico, qual o tipo da sua diarreia e qual o tratamento instituído para você ficar curado desse seu problema. Ok? E existem as diarreias crônicas, que são aquelas que passam de 14 dias, que passam de duas semanas com diarreia. O paciente chega para mim e diz o seguinte, hoje mesmo teve, eu acho que três ou quatro pacientes que me disseram, doutor, eu estou há três semanas com diarreia, outra me disse, eu estou há oito meses com diarreia. Passou de 14 dias, diarreia crônica. Obrigatoriamente tem que ser feito investigação. Se o seu médico lhe deu tratamento e disse, fica por isso mesmo com uma diarreia crônica, está errado. Procure outro e diga, eu quero investigar minha diarreia, porque tem que ser investigado quando a diarreia é crônica. Vamos lá, vamos citar algumas causas de diarreia para você poder entender como tem coisas. Vamos começar, doença inflamatória intestinal. Retocolite ulcerativa ou doença de Crohn. Nesses casos, você vai ter que fazer exames principais. Uma videocolonoscopia, para examinar o intestino, o reto e o intestino grosso. Principalmente para avaliar a parte da retocolite ulcerativa, que ela se dá no reto, sobe, pode chegar até o seco, mas ela nunca dá no intestino delgado. Doença de Crohn, que pode acometer desde a boca até o ânus. Tem que ser feito uma colonoscopia, porque tem doença de Crohn só no intestino grosso, no colo, e tem que fazer uma investigação da parte alta. Possivelmente uma endoscopia para uma avaliação do intestino delgado, ou com um trânsito intestinal, que é um raio-x contrastado no intestino delgado, ou com um exame um pouco mais moderno, que ainda é um pouco caro, chamado cápsula endoscópica. São pacientes que têm dores abdominais, são pacientes que têm diarreia, são pacientes que têm sangramento ou defecar. Geralmente está relacionado com momentos de muito estresse, angústia, separações, troca de cidades, troca de empregos, problemas emocionais. Isso não quer dizer que é a causa do problema. A causa cada vez mais está levando para alguma causa genética, alguma coisa já hereditária. Mas geralmente existem esses gatilhos, que são fatores muito estressantes, que começam com esses sintomas. Existem principalmente em dois picos, com menos de 45 anos, ou acima dos 65 anos, que a gente diz que é o segundo pico da doença. Não que não possa ter pessoas com 50, 60 anos. Eu tenho muitos pacientes que têm retocolite ou colônia safastitária, mas é incomum. Merece um tratamento muito sério, porque existe risco de evoluir para um tumor, se não for bem tratado, e sem contar que pode evoluir, para muitos casos, para cirurgias, e cirurgias muitas vezes de urgência. Outra causa muito comum de diarreia, a famosa síndrome do intestino irritável. Temos um vídeo aqui no YouTube, assista a síndrome do intestino irritável, explicado pelo especialista, que eu explico as variantes, mas eu quero falar principalmente aqui da variante de diarreia. Geralmente são pessoas ansiosas, geralmente são pessoas que têm trabalhos estressantes, ou com muitas responsabilidades, ou no trabalho, ou dentro da família, e isso se manifesta. Tem vários parâmetros, nós chamamos de critérios de Roma, mas os mais comuns dele é uma alteração do hábito intestinal, que pode ser a diarreia, e um desconforto no abdômen, uma dor, um estufamentozinho, e pode dar diarreia. Só que para ser síndrome do intestino irritável, eu sempre digo isso, bato nessa tecla, principalmente para médicos, não especialistas, não fiquem dizendo que é síndrome do intestino irritável se você não fizer algum tipo de investigação. Porque às vezes a pessoa está com uma outra doença subjacente, e você está chamando de síndrome do intestino irritável. Porque o intestino irritável não tem uma doença orgânica que você pode olhar e dizer, olha, a tomografia deu um intestino irritável, ou a colonoscopia deu um intestino irritável. Não, ele é um diagnóstico de exclusão. Não deu nada nos exames laboratoriais, nos exames de imagem, você fecha esse diagnóstico com a síndrome do intestino irritável, que também geralmente acontece com pessoas com menos de 50 anos, podendo acontecer também com pessoas mais que isso. Outra causa extremamente comum são as intolerâncias alimentares. Também temos vídeos aqui no YouTube sobre intolerância à lactose, assista, ou a doença celíaca, intolerância ao glúten, assista também aqui, que isso aí você consegue detectar através de exames. Intolerância à lactose, você faz um teste de intolerância à lactose, que compara a tua glicose em jejum, depois você vai ingerir uma quantidade de lactose que o laboratório te fornece e você vai ver se vai ter a suba, que tem que ser geralmente acima de 20 pontos da glicemia de jejum, para você fechar o diagnóstico de intolerância à lactose. E também existe um teste mais caro, que é o chamado teste da tolerância à lactose. Esse do sangue é o teste da intolerância à lactose. A maioria dos colegas não sabe disso, porque não tratam disso. O teste quando você pede de tolerância à lactose, é o teste que avalia teu DNA. É um exame muito mais preciso, é um exame que não são todos os laboratórios que fazem, geralmente é enviado para laboratórios de apoio, mas dá uma comprovação 100%, com 100% de especificidade que você é realmente intolerante à lactose. A intolerância ao glúten, você pode fazer uma endoscopia e fazer uma biópsia da segunda porção do dodeno, que é logo depois que sai do estômago, é a segunda porção desse intestino fino que começa ali, e você vai ter algumas alterações às velocidades ali, que isso aí é o patologista que vai te dizer. E também existe, que a gente pede mais seguidamente, são exames de sangue. Exemplo, por exemplo, três mais comuns. Você dose o anticorpo antitransglutaminase, IGA, ou anticorpo antiendomiso, IGA, ou anticorpo antigliadina. Tudo isso aí vai fechar alguns parâmetros para me poder dizer, você é intolerante ao glúten e a tua diarreia é causada por causa disso. Outra causa extremamente comum, para não dizer que é uma das causas mais comuns da diarreia, são as gastroenterites. As famosas infecções intestinais causadas ou por vírus, e eu sempre digo, já coloquei até post isso aí lá no nosso Facebook também no Planeta do Intestino. A imensa maioria das gastroenterites são virais, não precisam de antibiótico, só um suporte hídrico, algum probiótico organizado, alguma orientação alimentar. Mas existem sim as gastroenterites bacterianas, como tem também as gastroenterites causadas por parasitas, que é por protozoários ou por vírus. Muitas vezes você vai ter que fazer alguma cultura das fezes. Outras vezes você vai ter indícios clínicos, as minhas fezes estão com uns pontinhos brancos, isso aí geralmente indica a parte de verminose. Estou com uma dorzinha ao redor do umbigo, periumbilical, desconforto, geralmente mais para o lado esquerdo, diarreia associada, tem um pouco de náusea, isso aí pode dar alguns indícios que seja por verminose. Como existe também que a diarreia bacteriana, uma diarreia um pouco mais violenta, com um odor muito mais fétido, pode ter presença muitas vezes até de sangue. A gente chama de desenteria, desenteria é uma diarreia que tem muco ou com sangue, que também merece ter um tratamento como antibiótico. Por isso que é interessante você consultar um especialista para você saber, a diarreia é viral, não se usa medicamento para a bactéria, não se usa antibiótico, nem é para verminos. A tua diarreia bacteriana tem que ser antibiótico para matar a bactéria. E a diarreia causada por verminos tem que ser tratado com vermífagos. O que mais que eu poderia dizer para vocês? Outras causas de diarreia. Diarreia é causada pelo uso prolongado de antibióticos, altera a microbiota intestinal, inclusive tem um vídeo que eu digo aqui por que o nome é Planeta Intestino, explicando que nós temos a maior população de micro-organismos vivos dentro de nós mesmos, né? E eu falo muito na parte do vídeo que eu falo sobre por que eu uso probióticos diariamente, eu explico a importância de você repor probióticos, como eu faço para manter essa microbiota muito sadia. Quando você usa antibiótico, você acaba com essa flora. Por isso que eu recomendo sempre entrar com probiótico quando você começa com antibiótico, pode levar até seis meses para repor a tua flora intestinal. Então, o uso antibiótico pode causar diarreia e tem alguns antibióticos que causam com mais frequência diarreia do que outros. E existe uma coisa que é mais grave, que é chamada colite pseudomembranosa. Ontem eu tive um caso de uma paciente aqui que fez uso de um tempo da Norfloxacina, antibiótico comum que nós todos usamos, e depois ela continuou utilizando o Levofloxacina por um período mais de 14 dias. Fechou 20 e poucos dias de tratamento e ela começou com uma diarreia incoercível, que não parava com dores. Aí é a tal da colite pseudomembranosa. A gente faz algum exame de imagem, uma retosidmoidoscopia, e tu consegue ver lá pela macroscopia umas pseudomembranas lá dentro. E é um tratamento que tem esse efeito em ambiente hospitalar, com antibiótico específico. Geralmente nós utilizamos a vancomicina, porque se não tratar, pode não acabar bem. Essa é a história da colite pseudomembranosa. Outras causas. Hipertireoidismo, tireoide. A maioria dos pacientes que tem alterações tireoidianas que você detecta no exame de sangue, é hipotireoidismo, é baixa quantidade de hormônio. Existem os pacientes que tem o hipertireoidismo, que também é comum, não tão comum o hipo, e esses pacientes podem ter a diarreia por causa do hipertireoidismo. Eu já tive vários pacientes que estavam em investigação para a diarreia, com muitos exames e esqueceram de pedir a parte da tireoide. E a gente vai até com a hipertireoidismo. Você organiza o medicamento, cessa o diarreia. Distúrbios pancreáticos. Pacientes que fazem uso crônico de bebida de álcool, pacientes que já passaram por cirurgia pancreática, pacientes que têm fatores de risco para problemas de pâncreas, muitos pacientes diabéticos que acontecem uma falência pancreática. E muitos deles acabam evoluindo para uma alteração pancreática que causa diarreia. Outros pacientes que têm pedra na visícola e não tratam e ficam eliminando aquelas micro cálculos e dando pancreatite de repetição, pode, com o tempo, dar uma insuficiência pancreática, uma alteração pancreática e isso aí causar diarreia. Outra coisa, AIDS. A síndrome da imunodeficiência adquirida é muito comum a alteração da imunidade de cursar com diarreia. Eu tenho vários pacientes HIV com uma carga viral um pouco mais elevada, que não estão compensados, que têm diarreia. Tem tratamentos específicos para estes pacientes, eles têm que vir consultar para fazer realmente uma investigação, para poder fazer um tratamento bem específico, né? Porque você nunca esqueça, né? Diarreia você expulia muito sódio, muito potássio, muito cloreto, né? Tem pessoas que, às vezes, tanta diarreia acabam tendo desmaios, que são as síncopes, hipotensões severas, outras pessoas com diarreia crônica acabam tendo anemias carenciais, não absorvem ferro, então é algo que tem que ser levado muito a sério. Pacientes diabéticos, pacientes diabéticos maltratados, geralmente descompensados, podem acabar tendo algumas crises de diarreia. Existem outros medicamentos usados, muito comum, para diabetes, cito um deles, a metformina. Não vai parar de usar por causa desse vídeo. Alguns pacientes têm diarreia por causa do uso desse medicamento, ok? E para finalizar, eu citaria a ingesta de água contaminada, né? Muitas pessoas fazem uso de água de poço, artesiano, águas não tratadas pela Corsã, ou águas, Corsã, que eu te cito aqui no nosso Rio Grande do Sul, que é o nome que faz essa parte toda da qualidade da água, ou pessoas com caixa d'água que nunca fazem a limpeza, pode estar com contaminação por protozoários, por parasitas, e às vezes é só isso aí que você modifica, isso você corrige. Essa é a sua diarreia. Puderam ver que é complicado? Puderam ver que não é tão simples de tomar um imosec e tranca a sua diarreia? Não te sugiro você fazer nunca isso. Nunca tranque uma diarreia sem saber o que é e sem for um especialista te orientar. Doutor, o senhor nunca usa imosec? Claro que uso, mas quando eu sei que tipo de diarreia é, é que o imosec, que é a famosa, que é a loperamil, o nome da medicação já ficou conhecido pelo nome, por imosec, você está às vezes com uma diarreia causada por bactérias. Você vai trancar dentro do teu organismo essas bactérias, vai causar uma translocação bacteriana, pode passar para a corrente sanguínea e causar uma grande incomodação. Você está com um cometimento de uma diarreia causada por uma retocolite esterativa, você vai trancar, você pode causar um grande extrato, até facilitar algo chamado megacolon tóxico, que é algo extremamente grave, com risco de vida. Então, não fique se automedicando e se tratando com remédios para trancar a sua diarreia. Meu maior conselho do vírus, mais que 14 dias investiga a diarreia, menos que 14 dias procure um especialista para poder tratar diretamente a sua diarreia. Se inscreva no nosso canal, quem quiser, clica aqui embaixo em inscrever-se, vai aparecer um sininho, você clica nele, aí você vai receber em primeira mão avisos que nós estamos com vídeos novos no nosso canal. E se quiser, dá um like, curtir, tudo isso aí é interessante para o nosso canal e nos estimular para nós continuarmos. E muito obrigado pela fidelidade dos nossos seguidores do Planeta Intestino, é um grande privilégio, eu faço isso, é para vocês. E até o próximo vídeo.